Minha vida depende totalmente de Deus Eu preciso aprender a te servir, Senhor Meu coração sedento espera por ti Senhor, vem me ungir Senhor, então unge-me Sarami, folgue-me com teu santo manto Pra restauração Senhor, então unge-me Sarami, eu preciso aprender a te servir Senhor, então unge-me Minha vida depende totalmente de Deus Eu preciso aprender a te servir, Senhor Meu coração sedento espera por ti Senhor, vem me ungir Senhor, então unge-me Sarami, cobre-me com teu santo manto Pra restauração Senhor, então unge-me Sarami, eu preciso aprender a te servir Senhor, então unge-me Como faz com meu sangue Como fez com Hadram Senhor, unge o meu coração Senhor, então unge-me Sara-me, cobre-me com Teu santo manto Pra restauração, Senhor, então unge-me Sara-me, eu preciso aprender a Te servir Senhor, então unge-me Unge-me